Ferro da boneca! DOS, 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 CASA DE FORRÓ! Os melhores CDs, você curte com ele! Jocimar CDs, de todas as camas melhores! Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço, reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra todo uma parede, amor pra atrair e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse peixe você bota das unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse peixe você bota das unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de malanguia, amor Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de malanguia, amor Eu não vou tá nem aí pro povo Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Vem de qualquer jeito, manhã Vem de maligunha, vem mercadoria Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço, reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra todo uma parede, amor pra atrair e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse peixe você bota das unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de malanguia, amor Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de malanguia, amor Eu não vou tá nem aí pro povo Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de malanguia, amor Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de malanguia, amor Eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Vamos nós Dance, dance Eita fossa Ferro pra boneca Me manda embora E eu fico pensando Esse lá fora Eu vou viver chorando Isso maltrata Tô me desesperando Você me mata E não está ligando Não vejo a hora Já estou fazendo planos E seus desejos E seus desejos estão se realizando Me manda embora E eu fico pensando Esse lá fora Eu vou viver chorando Isso maltrata Tô me desesperando Você me mata E não está ligando Não vejo a hora Já estou fazendo planos E seus desejos estão se realizando Eu só queria dizer que eu vou E não vou mais voltar Depois não venha me dizer Que se arrependeu Que se existe alguém no mundo Pra você sou eu Com esse tipo de conversa Querendo agradar Eu vou ficar quietinho no meu canto Calado e pensando se for preço chorar Vou viver chorando Mas com o passar do tempo Vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa para se viver E entender Que existe outras pessoas Que você é melhor que você Com vontade e com desejo De poder amar Depois não venha me dizer Que se arrependeu Que se existe alguém no mundo Pra você sou eu Com esse tipo de conversa Querendo agradar Eu vou ficar quietinho no meu canto Calado e pensando se for preço chorar Vou viver chorando Mas com o passar do tempo Vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa para se viver Que existe outras pessoas Melhor que você Com vontade e com desejo De poder amar Me manda embora E eu fico pensando Que se lá fora Eu vou viver chorando Isso maltrata Tô me desesperando Você me mata E não se tá ligando Não vejo a hora Já estou fazendo planos E seus desejos estão se realizando Eu só queria dizer que eu vou E não vou mais voltar Depois não venha me dizer Que se arrependeu Que se existe alguém no mundo Pra você sou eu Com esse tipo de conversa Querendo agradar Eu vou ficar quietinho no meu canto Calado e pensando se for preço chorar Vou viver chorando Vou viver chorando Mas com o passar do tempo Vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa Para se viver Que existe outras pessoas Melhor que você Com vontade e com desejo De poder amar Depois não venha me dizer Que se arrependeu Que se existe alguém no mundo Pra você sou eu Com esse tipo de conversa Querendo agradar Eu vou ficar quietinho no meu canto Calado e pensando se for preço chorar Vou viver chorando Mas com o passar do tempo Vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa E perceber que a vida é muito boa Para se viver Que existem outras pessoas Melhor que você Com vontade de acontecer Com a vida é muito boa E perceber que a vida é muito boa Erro na boneca Segura o sucesso A cunha Dance, dance, dance Eu te declarei o meu amor Te disse como eu tava apaixonado Mas seu coração nem se ligou Como eu sofri Eu me magoei Mas saiba que agora estou curado Eu te declarei o meu amor Te disse como eu tava apaixonado Mas seu coração nem se ligou E para o meu continuo fechado Como eu sofri Eu me magoei Mas saiba que agora estou curado Eu só vou querer quem me quiser Não jogo fora mais meu bem querer Não quero nunca mais outra mulher Que me faça sofrer como você O meu coração já aprendeu A ter cuidado e não fazer besteira Você me estampou Não quis o meu amor Mas vai aparecer outra que queira Você me estampou Não quis o meu amor Mas vai aparecer outra que queira Eu te declarei o meu amor Te disse como eu tava apaixonado Mas seu coração nem se ligou E para o meu continuo fechado Como eu sofri Eu me magoei Mas saiba que agora estou curado Eu te declarei o meu amor Te disse como eu tava apaixonado Mas seu coração nem se ligou E para o meu continuo fechado Como eu sofri Eu me magoei Mas saiba que agora estou curado Eu só vou querer quem me quiser Não jogo fora mais meu bem querer Não quero nunca mais outra mulher Que me faça sofrer como você O meu coração já aprendeu A ter cuidado e não fazer besteira Você me estampou Não quis o meu amor Mas vai aparecer outra que queira Você me estampou Não quis o meu amor Mas vai aparecer outra que queira A hora se vai amanhã A cor É nesse balançar que eu vou Forrozão Ferro na boneca Balança casa de forró Simbora Você veio chegando de mansinho No meu coração Agora vai saindo de fininho Fugindo devagarinho Me batando de paixão Meu bem eu não vou revidar Pra não lhe encontrar e a faça o que quiser O homem que tem o H no nome O diabo lhe consome Mas consegue o que ele quer O homem que tem o H no nome O diabo lhe consome Mas consegue o que ele quer Você veio chegando de mansinho No meu coração Agora vai saindo de fininho Fugindo devagarinho Me batando de paixão Meu bem eu não vou revidar Pra não lhe encontrar e a faça o que quiser O homem que tem o H no nome O diabo lhe consome Mas consegue o que ele quer O homem que tem o H no nome O diabo lhe consome Mas consegue o que ele quer Eu tenho muito amor pra dar Pra aquela que me der valor Você pode fazer as suas Perambulando nas ruas Procurando um sedutor Eu tenho um coração cheio de amor E nunca deixei de me amar Não esqueça o meu endereço Desse velho coração Sempre foi o teu lugar Você veio chegando de mansinho No meu coração Agora vai saindo Agora vai saindo de fininho Fugindo devagarinho Me batando de paixão Meu bem eu não vou revidar Pra não lhe encontrar e a faça o que quiser O homem que tem o H no nome O diabo lhe consome Mas consegue o que ele quer O homem que tem o H no nome O diabo lhe consome Mas consegue o que ele quer Eu tenho muito amor pra dar Pra aquela que me der valor Você pode fazer as suas Perambulando nas ruas Procurando um sedutor Eu tenho um coração cheio de amor E nunca deixei de me amar Não esqueça o meu endereço Desse velho coração Sempre foi o teu lugar Eu tenho muito amor pra dar Pra aquela que me der valor Você pode fazer as suas Perambulando nas ruas Procurando um sedutor Eu tenho um coração cheio de amor E nunca deixei de me amar Não esqueça o meu endereço Desse velho coração Sempre foi o teu lugar Eita, forrazada! Balança! Eita, só soque a danada de dor E bora dançar forró Ferro na boneca O melhor forró pé de Serra do Ceará Direto da casa de forró em Fortaleza Pra todo o Brasil Não fique triste, deixe de chorar neném Esse coração foi todo feito pra você Tenho paixão e amo tudo que é direito Coração bate no peito com vontade de te ver Tudo que faço só me faz lembrar você Preciso te dizer, você é minha paixão Venha coração, preciso te encontrar Venha me tirar da solidão Venha coração, preciso te encontrar Venha me tirar da solidão Você faz parte da minha vida É a mulher mais querida que me faz sentir prazer Teu beijo pra mim tem sabor de mel Quero ter o mundo do céu Vem aqui, tô lhe chamando, vem correndo, vem ver Você faz parte da minha vida É a mulher mais querida que me faz sentir prazer Teu beijo pra mim tem sabor de mel Quero ter o mundo do céu Eu vim aqui, tô lhe chamando, vem correndo, vem ver Não fique triste, deixe de chorar neném Esse coração foi todo feito pra você Tenho paixão e amo tudo que é direito Coração bate no peito com vontade de te ver Tudo que faço só me faz lembrar você Preciso te dizer, você é minha paixão Venha coração, preciso te encontrar Venha me tirar da solidão Mas venha coração, preciso te encontrar Venha me tirar da solidão Você faz parte da minha vida É a mulher mais querida que me faz sentir prazer Teu beijo pra mim tem sabor de mel Quero teu mundo, teu céu Vem aqui, tô lhe chamando, vem correndo, vem ver Você faz parte da minha vida É a mulher mais querida que me faz sentir prazer Teu beijo pra mim tem sabor de mel Quero teu mundo, teu céu Venha aqui, tô lhe chamando, vem correndo, vem ver Você faz parte da minha vida Você faz parte da minha vida É a mulher mais querida que me faz sentir prazer Teu beijo pra mim tem sabor de mel Quero teu mundo, teu céu Vem aqui, tô lhe chamando, vem correndo, vem ver Você faz parte da minha vida É a mulher mais querida que me faz sentir prazer Teu beijo pra mim tem sabor de mel Quero teu mundo, teu céu Vem aqui, tô lhe chamando, vem correndo, vem ver E essa gente oferece pra todos os caminhoneiros e todos os vaqueiros apaixonados Forrozão Ferro na boneca Vamos nós Dança minha vizinha, dança Olha o balançado Direto da casa de forró em Fortaleza, Ceará, pra todo o Brasil Vamos dançar A paixão do caminhoneiro é ter o seu caminhão A paixão do forrozeiro é pegar o seu mamão Toda paixão recolhida você sabe como é Mas a paixão do vaqueiro é forroga de mulher É forroga de mulher É forroga de mulher A paixão de todo homem é ter sempre um bondeiro A paixão de lampião foi ser sempre um cangaceiro Beijo de mulher bonita você sabe como é Mas a paixão do vaqueiro é forroga de mulher É forroga de mulher É forroga de mulher É forroga de mulher Vamos nós Ô, peneirado bonito, manhã Pode dançar A paixão de todo homem é ter sempre um bondeiro A paixão de lampião foi ser sempre um cangaceiro Beijo de mulher bonita você sabe como é Mas a paixão do vaqueiro é forroga de mulher 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 O vaqueiro apaixonado sempre tem seu bom cavalo Tem o seu chapéu de couro e o seu jimão importado Correndo nas vaquejadas sempre tem uma namorada Vou terminar esse verso pro vaqueiro apaixonado É pro vaqueiro apaixonado É pro vaqueiro apaixonado É pro vaqueiro apaixonado O vaqueiro apaixonado sempre tem seu bom cavalo Tem o seu chapéu de couro e o seu jibão importado Correndo nas maquejadas sempre tem uma namorada Ou termina esse verso pro vaqueiro apaixonado É, pro vaqueiro apaixonado É, pro vaqueiro apaixonado É, pro vaqueiro apaixonado É, pro vaqueiro apaixonado Ô balançada na de bosta Jale-samponeiro Ferro na boneca Melhor do corró pé de serra pra você Os melhores cedês Você curte com ele Jocimar Cedês Ferro na boneca Alô galera da casa de forró Que fosso eu Que saco o leite danado Ai, 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 ai Tô ligado Ela me abraça, ela se rela Meu olho, o olho dela Fica enfeitiçado Que fosso eu Que saco o leite danado Ai, 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 ai Tô ligado Ela me aperta no escuro Tá sadendo, tá carendo Num duro Ela se nega Me pega no escuro Num duro Num duro Num duro Tá me prendendo seguro Tá sadendo, tá carendo Num duro Ela se nega Me pega no escuro Num duro Num duro Num duro Tá me prendendo seguro Tá sadendo, tá carendo Num duro Ô, gargada, pode balançar Três, três, três Ferro na boneca Ferro na boneca Fico zoe Que saco o leite danado Ai, 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 ai Tô ligado Ela me abraça, ela se rela Meu olho, o olho dela Fico enfeitiçado Fico zoe Que saco o leite danado Ai, 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 ai Tô ligado Ela me aperta no escuro Tá sadendo, tá carendo Num duro Ela se nega Me pega no escuro Num duro Num duro Num duro Tá me prendendo seguro Tá sadendo, tá carendo Num duro Ela se nega Me pega no escuro Num duro Num duro Num duro Tá me prendendo seguro Tá sadendo, tá carendo Num duro Vamos nós Ô, balançar bonito Ela se nega Ela se nega Me pega no escuro Num duro Num duro Num duro Num duro Num duro Tá me prendendo seguro Tá sadendo, tá carendo Num duro Ela se nega Ela se nega Se nega no escuro Num duro Num duro Num duro Num duro Tá me prendendo seguro Tá sabendo, tá carendo Num duro Ferro na boneca Tá carendo, tá carendo Vou merdulhar na piscina Não posso dizer Não vou dizer Esse é o tipo de assunto Que só cabe a nós dois Te falo depois Te falo depois, viu Te falo depois Conta pra mim, meu bem Que desejo é o teu Será que é fazer amor, meu bem? Só você e eu Tá sadendo Conta pra mim, meu bem Que desejo é o teu Será que é fazer amor Esconde-se Só você e eu Eita, minha piscina Vamos chumegar Chumega, chumega Eita, desse balaçado que eu vou Tá gostoso demais Ferro na boneca Ao vivo Direto da casa de forró Em Fortaleza, Ceará Vamos nós Vou merdulhar Na piscina dos teus olhos Me lambuzar Com mel na tua boca Quero adormecer Em teus lençóis E quando o vento sobrar O pensamento E os teus cabelos Voarem contra o tempo Quero me laçar Me é parainha Queria estar Precisa de um momento Coladinho com você Isso é segredo, viu Não posso dizer Não vou dizer Esse é o tipo de assunto Que só cabe a nós dois Te falo depois, viu Te falo depois Conta pra mim, meu bem Que desejo é o teu Será que é fazer amor, meu bem Só você e eu Só você e eu Conta pra mim, meu bem Que desejo é o teu Será que é fazer amor, esconde-te um Só você e eu Conta pra mim, meu bem Que desejo é o teu Será que é fazer amor, esconde-te um Só você e eu Só você e eu O melhor forró Eu hoje acordei sozinho pensando em você Meu coração Será falta que ela me faz Eu daria tudo pra te ver voltar O céu, as estrelas, as ondas do céu, as estrelas, as ondas do mar Acordar contigo, com o sol despertar Te amar como antes inteira me entregar Você, você, meu grande amor, eu não vivo Eu daria tudo pra te ver voltar O céu, as estrelas, as ondas do mar Daria tudo pra você ficar comigo Acordar contigo, com o sol despertar Te amar como antes inteira me entregar Você, você, meu grande amor, eu não vivo Eu hoje acordei sozinho pensando em você O meu coração batendo aflito querendo te ver Uma saudade no meu peito Desejo de te abraçar Não dá pra esquecer a falta que ela me faz Eu daria tudo pra te ver voltar O céu, as estrelas, as ondas do mar Daria tudo pra você ficar comigo Acordar contigo, com o sol despertar Te amar como antes inteira me entregar Você, você, meu grande amor, eu não vivo Eu daria tudo pra te ver voltar O céu, as estrelas, as ondas do mar Daria tudo pra você ficar comigo Acordar contigo, com o sol despertar Te amar como antes inteira me entregar Você, você, meu grande amor, eu não vivo Eita, lapada de forró É ferro na boneca Ao vivo Eita, nesse balançado que eu vou, meu bichinho Meu coração tá batendo, sofrendo por ti A saudade é danada, um peito cheio de mágoas Não sei mais sorrir Volta de pressa, querida, vem me dar sua mão Seu amor me dá vida, só você me tira Dessa solidão Meu coração tá batendo, sofrendo por ti A saudade é danada, um peito cheio de mágoas Não sei mais sorrir Volta de pressa, querida, vem me dar sua mão Seu amor me dá vida, só você me tira Dessa solidão Todo amor quando se acaba Tendo feito uma marca de uma paixão Enlouquece de saudade Mas talvez é tarde pra pedir perdão Quero seu coração Batendo igualzinho ao meu No fogo da paixão Amor é só você e eu Quero seu coração Batendo igualzinho ao meu No fogo da paixão Amor é só você e eu É só nós dois me mexendo pra lançar Um, dois, ferro na boneca Meu coração tá batendo, sofrendo por ti A saudade é danada, um peito cheio de mágoas Não sei mais sorrir Volta de pressa, querida, vem me dar sua mão Seu amor me dá vida, só você me tira Dessa solidão Todo amor quando se acaba Tendo feito uma marca de uma paixão Enlouquece de saudade Enlouquece de saudade Mas talvez é tarde pra pedir perdão Quero seu coração Batendo igualzinho ao meu No fogo da paixão Amor é só você e eu Quero seu coração Batendo igualzinho ao meu No fogo da paixão Amor é só você e eu Amor é só você e eu Quero seu coração Batendo igualzinho ao meu No fogo da paixão No fogo da paixão Amor é só você e eu Quero seu coração Quero seu coração Batendo igualzinho ao meu No fogo da paixão Amor é só você e eu Quero seu coração Batendo igualzinho ao meu No fogo da paixão Amor é só você e eu Balança Vamos nós Nessa mercadoria Eita, vamos que vamos Só chateando Corração Ferro da boneca Essa é boa Quando estou na rua E você pega o telefone Liga só brigando Fica incerta que eu Às vezes estava até pensando Em voltar pra casa Para lhe amar Eu não entendo Eu não aceito Esse seu jeito De falar comigo Estava apenas Com alguns amigos Sentado no barzinho Para conversar Quando estou na rua E você pega o telefone Liga só brigando Fica incerta que eu Às vezes estava até pensando Em voltar pra casa Para lhe amar Eu não entendo Eu não aceito Esse seu jeito De falar comigo Estava apenas Com alguns amigos Sentado no barzinho Para conversar Aí você coloca Outra mulher Na vida da gente Se eu não mudei Nem tô diferente O meu amor é seu E todo mundo vê Assim você tá me mostrando O que na rua Eu não tô procurando Se um dia Esse amor acaba Eu vou culpar você Olhe de novo Olhe de novo dentro dos meus olhos Vê se confirma Aquele amor antigo Se achares que ele não existe Mas vamos ser só amigos Olhe de novo dentro dos meus olhos E vê se confirma E vê se confirma Aquele amor antigo Se achares que ele não existe Mas vamos ser só amigos Quando estou na rua E você pega o telefone Liga só brigando Fica incerta Que eu às vezes Estava até pensando Em voltar pra casa Para lhe amar Eu não entendo Eu não aceito Esse seu jeito De falar comigo Estava apenas Com alguns amigos Sentado no barzinho Para conversar Aí você coloca Outra mulher Na vida da gente Se eu não mudei Nem tô diferente O meu amor é seu E todo mundo vê Assim você tá me mostrando O que na rua Eu não tô procurando Se um dia Esse amor acaba Eu vou culpar você Olhe de novo Dentro dos meus olhos Vê se confirma Aquele amor antigo Se achares que ele não existe Mas vamos ser só amigos Mas olhe de novo Dentro dos meus olhos E vê se confirma Aquele amor antigo Se achares que ele não existe Mas vamos ser só amigos Puxa o pólio, sanfoneiro É mesmo para lançar teu Oh, minha bicha Ferro na boneca Ao vivo Direto da casa de forró Em Fortaleza, Ceará Pra onde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Viver longe assim Pra onde você for Me leve com você Eu quero ir com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Nem de gostar de mim Pra onde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Viver longe assim Me leve na cabeça Antes que esqueça Antes que esqueça Você pode me levar Na fotografia Na fotografia Você escutar No rádio uma canção Se lembra coração Se lembra coração Eu quero ir com você 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 Se lembra Eu quero ir com você Os melhores CDs, você curte com ele Josimar CDs, de todas as camas melhores Oxa, choteado gostoso É ferro na boneca Vem pra cá Quando você lembrar de mim Por favor não vá chorar Foi você quem quis assim Nunca soube me amar Se você sentir saudades Dos momentos que passamos Eu te juro agora é tarde Pra lembrar que nos amamos Sei que vou recomeçar Minha vida sem você Sei que vou fazer de tudo Pra tentar te esquecer Eu te amo Eu te amo Mas não vou voltar Eu te quero Mas não vou deixar Você fazer de mim o que bem quer Eu te amo Mas não vou voltar Eu te quero Mas não vou deixar Você fazer de mim o que bem quer Festa de apaixonar Festa de apaixonar Quando você lembrar de mim Por favor não vá chorar Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim Eu te amo Sei que vou recomeçar Sei que vou recomeçar Minha vida sem você Sei que vou recomeçar Sei que vou recomeçar Sei que vou fazer de tudo Pra tentar te esquecer Eu te amo Mas não vou voltar Eu te quero Mas não vou deixar Você fazer de mim o que bem quer Eu te amo Mas não vou voltar Eu te quero Mas não vou deixar Você fazer de mim o que bem quero E vamos de mais sucesso! Se bora dançar! Quando alguém vinha falar, infernizar o nosso amor Seja forte e acredite em mim, porque eu te amo aonde eu vou Nunca deixe se levar por pessoas mal amadas Que não conseguem ser felizes e destroem caminhadas Quando alguém vinha falar, infernizar o nosso amor Seja forte e acredite em mim, porque eu te amo aonde eu vou Nunca deixe se levar por pessoas mal amadas Que não conseguem ser felizes e destroem caminhadas Não esqueça nunca que estou aqui, longe e mais perto do seu coração E o que me faz suportar a saudade é você, minha paixão Não esqueça nunca que estou aqui, longe e mais perto do seu coração E o que me faz suportar a saudade é você, minha paixão Pense muito em nós dois, logo estarei voltando Deixe acesa a chama desse amor, logo estarei chegando Pense muito em nós dois, logo estarei voltando Deixe acesa a chama desse amor, logo estarei chegando Tudo que eu devia falar, infernizar o nosso amor Seja forte e acredite em mim, porque eu te amo aonde eu vou Nunca deixe se levar por pessoas mal amadas Que não conseguem ser felizes e destroem caminhadas Não esqueça nunca que estou aqui, longe e mais perto do seu coração E o que me faz suportar a saudade é você, minha paixão Pense muito em nós dois, logo estarei voltando Deixe acesa a chama desse amor, logo estarei chegando Pense muito em nós dois, logo estarei voltando Deixe acesa a chama desse amor, logo estarei chegando É contigo Fabiano do sax Eita, vamos forroçar! Os melhores CDs, você curte com ele! Jô Cimar, Cedês, forroção! Forroção! Vem com a Ducão, mas melhores! Vamos balançar! Galera da casa de forró! Dança comigo! A Cunha! Saudade, você pensa que partiu no meu coração Você pode até querer, mas eu não deixo não Eu não deixo não Saudade, você pensa que partiu no meu coração Você pode até querer, mas eu não deixo não Eu não deixo não Eu sei que agora eu ando feito pala de canhão de louco Levando sufoco Perdidinho sim Eu sei que a solidão anda acabando com minha alegria Do meu dia a dia Do meu dia a dia Merro na boneca Merro na boneca Saudade, você pensa que partiu no meu coração Você pode até querer, mas eu não deixo não Eu não deixo não Saudade, você pensa que partiu no meu coração Você pode até querer, mas eu não deixo não Eu não deixo não Eu sei que agora eu ando feito pala de canhão de louco Levando sufoco Perdidinho sim Eu sei que a solidão anda acabando com a minha alegria Do meu dia a dia Do meu dia a dia Zobando de mim Mas eu sou pedra, eu sou madeira, eu sou turnador Batequeiro, ponzeiro, é assim que eu sou Arrozando, machucando pela vida Procurando por um grande amor A vida a gente vai levando do jeito que vem Coração apaixonado também sem ninguém Por isso eu digo que o amor da vida Feito um trem, pede o bem Sei Desse peneirado que eu gosto, meu vecinho A cunha Eu sei que agora eu ando feito pala de canhão de louco Levando sufoco Perdidinho sim Eu sei que a solidão anda acabando com a minha alegria Do meu dia a dia Zobando de mim Mas eu sou pedra, eu sou madeira, eu sou turnador Batequeiro, ponzeiro, é assim que eu sou Arrozando, machucando pela vida Procurando por um grande amor A vida a gente vai levando do jeito que vem Coração apaixonado também sem ninguém Por isso eu digo que o amor da vida Feito um trem, pede o bem Sei Pegada segura Ferro na boneca